Costurando sonhos Brincando com o tempo Tem demandinha pra sentir chegar cada momento Tem que ter uma conta O cheiro que nebria a energia, ela não dá ponto Sem nó, tem peru que cedo Ouvir o sonho que sai da moringa Viver a brasileira é balança Se entrega flutuando, vai na ginga Ouvir o sonho que sai da moringa Viver a brasileira é balança Se entrega flutuando, vai na ginga Ouvir o sonho que sai da moringa Costurando sonhos, ela veste o som Desvisando leve pra sorrir Apimentando, brincando com o tempo Tem demandinha pra sentir chegar cada momento Tem que ter uma conta O cheiro que nebria a energia, ela não dá ponto Sem nó, tem peru que cedo Ouvir o sonho que sai da moringa Viver a brasileira é balança Se entrega flutuando, vai na ginga Curtir a brasileira Ouvir o sonho que sai da moringa Viver a brasileira é balança Se entrega flutuando, vai na ginga Curtir a brasileira Curtir a brasileira